A osteoporose é uma doença que pode acometer qualquer osso do corpo, por isso é tão complicada e na maioria das vezes muito dolorida. Quanto mais idade, mais problemas e as mulheres são as que mais sofrem. A doença é lembrada hoje em todo o país. Com o envelhecimento populacional, a osteoporose tem se tornado uma doença cada vez mais comum. A doença é silenciosa, atinge os ossos e quando descoberta já está em estágio mais avançado. Normalmente ela desenvolve em homens com idade acima de 60 anos e em mulheres depois da menopausa. Existem dois tipos de osteoporose. A osteoporose primária, que é essa que a gente fala da mulher após a menopausa e do homem após os 60 anos de idade. E a osteoporose secundária. A osteoporose secundária ocorre por alguma outra doença, alguma patologia óssea, algo que altera o metabolismo ósseo. E essa não tem idade, pode ocorrer em qualquer idade. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. A data é para lembrar a importância de prevenir a doença. Uma das dicas de prevenção é a ingestão mínima de cálcio necessário para manter os ossos saudáveis. Por dia são recomendados mil miligramas para adultos. O leite de vaca tem em média 250 miligramas em 200 ml. É uma boa opção. Mas para quem não gosta de leite, pode recorrer a outros laticínios, como o queijo. Ou ainda alimentos como machia, soja, gergelim, sardinha e brócolis. E as mulheres precisam ficar mais atentas. Segundo dados do Ministério da Saúde, uma em cada três mulheres podem apresentar a doença. Com a alteração hormonal das mulheres após a menopausa, há uma retirada maior de cálcio dos ossos, que é jogada para a corrente sanguínea e é excretada. Então a mulher fica mais susceptível a isso, numa idade precoce. E o foco principal acho que teria que ser realmente a mulher.